E aí galera, beleza? Tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Cartoon do Joe e hoje estou trazendo mais um episódio, se não me falha a memória, esse aqui é o sexto episódio de Ghost of Tsushima. É isso aí galera, saiu, tô falando aqui pra vocês, saiu a versão de PC. Galera, corre lá na Steam que tá muito da hora esse game, tá muito da hora, tá bem bonito lá, né? Eu não vou trazer pra vocês na versão de PC, eu tenho que comprar e tá meio caro e pá, né? Então eu vou jogar aqui, como eu tenho a PSN e tá lá disponível pra fazer o download de jogar, então eu vou jogar por ali, por aqui, pelo PS5, beleza? Então é isso aí galera, vou continuar aqui a saga, mas antes de eu continuar a minha saga aqui com o meu samurai, já quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e comentar, tá aparecendo aqui em cima aqui, ó. Ó, ó, se inscreve aí cara, e também vai aparecer minhas redes sociais aqui embaixo, aqui ó, na sua tela ao lado, você tá olhando pra frente, claro né, na tela, no lado esquerdo tá aparecendo pra você, beleza? Beleza? O meu lado esquerdo aqui ó, opa, aqui do lado, no meu lado aqui é direito, mas a tela pra vocês do lado esquerdo. Beleza? Então vamos seguir, não sei se o volume está bom aí pra vocês, mas vamos continuar. Galera, eu progredi bastante coisa aqui offline, como eu prometi pra vocês, eu vou tentar platinar esse jogo, esse jogo é um pouco grande, então assim, tenham paciência. Porque o que que eu vou fazer? Eu vou terminar a campanha online aqui, mostrando pra vocês a campanha, claro, tem bastante reviews aí no YouTube, mas eu quero fazer a minha review, o meu estilo de jogo, certo? Mas, o que que eu vou fazer? Pra eu platinar ele, eu vou fazer offline, os tempos que eu tenho aqui, às vezes quando eu não tenho tempo, eu peço pro meu filho ir fazendo algumas missõezinhas ali, aí ele já vai dando um gás ali, porque como eu não vivo só de videogame, eu tenho um trabalho, além do YouTube, eu tenho mais um trabalho, né? As contas chegam, meu filho, então não consigo fazer direito o que eu gostaria de fazer, de trazer aqui pra vocês, completo, fazendo as missões secundárias, ganhando todos os troféus, 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 não sei, me corrija aí, aí embaixo aí, por favor. Mas, enfim, né galera? Então, ó, eu consegui fazer bastante missões secundárias aqui, ó, essa aqui, eu vou finalizar ela offline, né? Mas é bem legal, é missões bem simples, assim, não tem nada demais, é ir lá, investigar e matar um cara, tipo, é meio que, vou colocar entre aspas, repetitivo. O jogo é muito legal, mas ele se torna um pouco retitivo, como a maioria dos jogos, pra deixar mais dinâmico, assim, pra deixar um pouco mais, né? Porque você vai lá e paga caro num jogo desse aqui, galera, e campanha é 20 horas de campanha, mais 30 horas de histórias secundárias, aí demora pra caramba e são meio repetitivos. Isso aí, às vezes, é só pra encher linguiça, pra ser bem sincero. Mas, fora isso, vamos que vamos, então? Então, vamos continuar aqui. Vamos... Essa aqui é a campanha principal, tá galera? Então, fantasma do passado aqui, eu vou lá visitar onde eu morava e vou ganhar minha armadura, a armadura do meu pai, que é uma armadura nova. Então, vamos que vamos, meus broads. Então, como eu tenho... Opa, apertei, botei errado aqui. É, eu tenho que vir aqui, ok. Tenho... Eu tenho... Não, não, é a missão. Mas, como eu tenho esse negócio aqui bem próximo aqui, eu vou pegar essa aqui, toca da raposa. Mas, vou seguir ela. Vai, raposa. Aí. Aí, ela vai... É... Eu libero mais um espaço no meu slot ali. Eu vou ter que abrir todas... Isso aqui é uma missão pra abrir todas as raposas, né? Eu não sei se depois que eu fecho, ele abre... Ele vai abrir todo... Todo... O mapa, não sei dizer. Também não vi review aí no YouTube. Tem bastante, tem, mas eu não vi, porque esse jogo aqui... O jogo já é um pouco... Antigo, já, né? Ah, não vi. Pera aí. Pera. Cadê você, raposa? O jogo já está aqui, meu? Estão esperando. E honrar um cintoado. E aí... Conseguimos. Falta dois pra eu abrir mais um amuleto, né, galera? Cadê ela aqui? Vem que vem aqui, quero fazer aquele lugar de cima. Peguei aqui. Então, vamos pra missão agora. Então, deixa eu pegar o mapa aqui. O mapa aqui. Então, é pra lá que eu tenho que ir, então. Eu vou chamar o meu cavalo. Cadê? Ela spawnou ali. Eu não sei de onde que ela veio. Vamos lá. Ah, galera. Se vocês... Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então, o que que eu já fiz aqui? Minhas técnicas, ó. Fazendo as minhas fecundárias, eu já consegui abrir todas. Aqui, certo? Aqui, tô evoluindo aos poucos. E aqui, eu vou evoluir depois. Fantasma ou postura? Fantasma é bom. O que que eu uso mais aqui? É as... As katana aqui, né? As kunai, na verdade. Katana, não. As kunai, eu uso bastante. Né? Aqui, eu não sei se eu vou... Esse aqui eu vou usar. Esse aqui é legal. Ele rola quando eu pulo, né? Segura a hora que ele arremessar. Vou pegar esse aqui, né? Ele mata dois. Então, vamos aqui, vamos. Vamos ver. Vamos evoluindo devagar. Devagar e sempre, né, meus broads. Devagar e sempre, eu peguei bambu. Vamos, vamos pra cá. Rápido, né? Então, tô indo pra minha vila. A vila é onde, infelizmente, meu pai foi assassinado quando eu era menor. Galera, o jogo tá bem divertido. O volume tá meio baixo aqui, cara. Aqui. Não sei se a minha câmera tá boa aqui. Tá aparecendo... Os computadores de trabalho ali no final. Tô bem centralizado. Ui, pah. Liguei o PC aqui embaixo aqui, cara. PC e o videogame, né? Vila é de homem. Meu lar. Ali é a casa. Com certeza, ali é a casa. Tô bem abandonado aqui, tive a impressão. Gosto aqui da câmera. Aí, tô abrindo o aplicativo da câmera aqui. E aí, agora... Agora sim. Melhorado aqui pro outro lado. E... Beleza. Melhorou, né, galera? Tá bem posicionado. Então, às vezes, eu posiciono ela pra reunião no meu trabalho. Nem sinal dos vongóis. Minha armadura sumiu. Mas cadê? Como ouça? Jovem mestre. Achei que estivesse morto. Venho mais rápido que pude. É bom ver você, Yurigo. Parece cansado. Está com fome? Agora não. Obrigado. O exército do Khan deve ter vindo aqui. Teve algum problema? Só uns bandidos. Nada que eu não dê conta. Vim pela armadura. É minha, agora. Se recusou a usá-la na praia de Komoda. Muito mudou desde então. Escondi num lugar seguro. Fantasmas do passado. Uh, ho, ho, ho. Vamos lá, então. Venha por aqui. Segui a véia. Ai, minhas juntas. Vamos seguir a vovó. Eu tenho que coletar todos esses registros aí. Você acredita, galera? Ele está no cemitério. O que ele está fazendo lá? Cuidando do terreno. Pegando plantas para os meus venenos. Afasta os vermes das reservas de comida. Que bom que não está sozinha. E o Lorde Shimura? Vivo. Os mongóis o capturaram em Komoda. Mas nós libertamos ele. Ah. Outros sobreviveram. E estão lhe ajudando? Alguns. A senhora Massako. Que bom. Ela luta junto com os garotos desde pequenininha. Vai ter que me contar mais sobre isso um dia. Mas são só vocês dois? Tem outros. O sensei Ishikawa. Faz anos que não vejo ele. Ele ainda age como se fosse o único que sabe fazer as coisas. Às vezes ele tem razão. Mas a mira dele é incomparável. Ele certamente concordaria. Chegamos. Lorde Sakai. Você voltou. Queria poder ficar. Mas ouvi que você está cuidando bem da Yuriko. Você entendeu errado, senhor. Pai-te. Ajude a pegar a armadura Sakai. Vá. Preciso prestar homenagem. Lá o túmulo do seu pai. Não tiraram as ervas da menina, senhor. Lá na frente. 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 Lamento, meu pai. Sua alma distante. Sigo sozinho. Triste, hein, cara. Ok. A armadura do meu velho. Vamos ver como o braço vai ficar boladão, que nem o meu pai. Viver de barraco. Aquele momento tenso. 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 O que é isso? Ele... Ah! Ah! Não! Ah! 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 Beleza. Tem que usar essa parada, porque se eu tomar um golpe já... Aço! Isso aqui é importante, que eu preciso de aço para poder upar, cara. Aproveitei e já derrotei esses caras... O que que acontece, meu povo? Vou levar isso para Yuriko. Não vai ficar um golpe de bola. E aí... Um! E aí... Ah! 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 Não, não, não. Não tem outro jeito. 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 tem outro jeito. não tem outro jeito. não tem outro jeito. não tem outro jeito. não tem outro jeito. tem outro jeito. não tem outro jeito. 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 outro jeito. tem outro jeito. tem outro jeito. tem outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. tem outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. outro jeito. tem outro jeito. outro jeito. aliás. um aqui. precisamos de um 해도ado. assim do jeito. tem outro jeito. galera pegar aqui é isso aí meu povo como eram vermelhas as folhas foi atualizado contos aí olha essas missões em esses conto eu vou fazer tudo offline tá meu minha galera e pra um não não talvez anunciado ser que tem algumas que seja obrigatória tá ligado preciso fazer essa pra mim para outra né bom vou ver aqui supa aí galera mas eu tô com muita fome vamos voltar aqui essa aqui é a missão a viagem rápida tá desativada pétalas uma flor a não não é isso aqui até daqui a pouco nós voltaremos fazer missão agora não consigo fazer uma viagem rápida eu vou aproveitar e abrir aplicar ela ó ó tá aqui bichinho é muito bonita saposo Nossa, que é em cima dela Tanto sei, tia, calma aí Calma aí, espera aí, curirinho Bora Pô, eu não sabia, eu tenho estamina, mano Nem aparece aqui, minha estamina Caraca, mano, onde cê vai me levar? O que é o santuário? Eee, ossaa Que bonitinho É isso aí, galera Vamos fazer o seguinte aqui agora Não sei se vocês perceberam, mas o cavalo sempre fica nele bem na direção pra onde eu tenho aqui, tá ligado? Vamos, vamos Vamos, vamos Eles estão esforçando eles? Veja que você é... Como é que chama ele? Eu sei lá. Trate a arma como uma Lord Sakai. Você fez bem. Graças a você, temos soldados para retomar o castelo. Eu disse que Yuna ia conseguir. Estou cuidando do pagamento dela. Os reforços do Shogun logo estarão aqui. Antes que cheguem, temos que resolver um problema. Nós interceptamos ordens do Kahn. Eram para Ryuzo. Seus homens estão prontos para atacar nosso flanco. Sabe onde o Ryuzo está? Perto. No Forte Coiazão. Não precisa enfrentá-lo sozinho. Ele era meu amigo. Eu cuido dele. Faça o que deve. Estaremos prontos quando você voltar. Eu tenho que lutar com ele de novo agora. Eu tenho que lutar com ele de novo. Talvez a Yuna queira vir comigo. Não podemos pegar tudo. O que você está deixando? Você vai embora. Seu tio manteve a palavra. Nosso barco parte amanhã à tarde. Me ajude uma última vez. Sei que Ryuzo está no Forte Coiazão. Não posso. Tente entender. Dediquei a vida toda a isso. Passei fome. E me arrisquei só para podermos ter uma nova vida na ilha principal. Não vou desistir agora. Não quero que faça isso. Me ajude a derrotar Ryuzo. E eu mesmo tiro você daqui. Essa batalha é sua, Jin. Não minha. Tudo o que quero. Tudo o que nós precisamos é recomeçar. Não vou impedir você. Obrigado, Yuna. Por tudo. Espero que encontre a paz. Você também. Senhor. Escute a sua irmã, Taka. Ela vai cuidar de você. Adeus, Lorde Sakai. Farei isso sozinho. Na calada da noite. Vamos lá, então. Sai do campo de guerra do Lorde Sakai. Vamos lá, então. É isso que mais sente fome. Era meu refúgio. O que tem que olhar? Aplido com metal, madeira e tecido. 3D. Vou guardar essa pele. Eu vou guardar. Adeus. Aqui. Volte se precisar de alguma coisa, senhor. Tem ferreiro aqui, mano. Estou dizendo. O trono do imperador Mugol fica em alto da... Por que que eu vou guardar, irmão? Porque provavelmente... Espere por mim, Ryozo. Para eu... A única coisa que você sabe... É onde o Sakai fica. Mas ele está aberto. Desenvolvido. Perto, mano. Um... Acho que ele é onde está aquela fumaça. Primeiro eu vou dar uma relaxada aqui, aumentar o vital, né? Apareceu a bundinha. Refletir sobre... Parece uma primavera. O truque do amor. Queria uma companhia aqui. Faz tanto tempo. Ok. Estou de banho tomando. Depressa, hein? Forte Koyasan. Um antro de traidores. Beleza, é aqui então. Será que vou ter que entrar no stealth, mano? Assim... Melhor explorar o forte. Passei do lado do bagulho. Mongóis. Como se não bastassem os chapéus de palha. Lord Sakai! Espere! Shhh! Vão nos ouvir. Não vou deixar fazer isso sozinho. Se a Yuna não for com você, então eu vou. Você não é treinado pra isso. Em Yarikawa, você disse que podemos salvar nosso lar se nos unirmos. Eu apoio o fantasma. Não pode enfrentar os mongóis. Se algo acontecer... Pelo menos pode me deixar tentar. Atrair alguns deles. Equilibrar a situação. Está bem. Mas depois disso, volte pro campo assim que puder. Não vou desapontá-lo. E esse cara vai morrer, mano? Vá. Eu vou atacar agora. Cães! Os mongóis não passam de cães horrendos! O Bok e Shimura saberá que estão aqui. Os samurais virão atrás de vocês. Eles vão levar suas cabeças com o bote. Seja todaavilha! Vá. Consegue virou Tackar!! Seja todaavilha. Cadavil-meira! Nos morra de fora carreira. Is8 municípioashed em primeiro. Wasapp对? Nenhum senador é o seu. Ele deve estar atrás do portão. Nenhum senador, nós temos o Kuzben. Nenhum senador. Mas temos que dar o exemplo ao nosso povo, sendo fiéis ao nosso código e a nós mesmos. É. O veneno é só para agora. Quando os mongóis se forem, não vão mais precisar. Nenhum senador, nós temos o Kuzben. Vamos ao nosso lado. E vamos, por que nós temos o Kuzben. O trabalhe no Kuzben! O que é que vai? O que é que está? Vamos lá. O que é esse cara aí? O que é isso? Aplausos Poderia ter aumentado minhas cunai, né, cara? Não tem nada aqui. Deixa eu ver o que tem de bom aqui. Não deve ter nada. Olha lá o cara me esperando. Ryuzo, é bom ver você. Sabe por que eu vim? Sim. Garanti que soubesse onde me achar. O Khan quer ver você. Não vim pra conversar. Você nos traiu. Podemos salvar nosso lar juntos. Não tem que acabar assim. Tem, Ryuzo. E vai. Porra, mas... Fui pego. Lord Sakai. Lord Sakai. Acorda, por favor. Taka. Como? Você estava demorando. Sabia que você estava em apuros. Vim ajudar, mas mongóis me pegaram. Droga. Temos que nos soltar. Eles vão nos matar. Só se nós deixarmos. Tente se soltar. Só preciso afrouxar isso. Esse cara vai morrer, mano. Taca. Coragem. Deve estar com sede. Tarek. Leite de minha égua favorita. O último que ela me deu. Ela quebrou a perna, homem. Acabou virando comida. Fazemos o que é preciso, Lord Sakai. Por isso, eu e você somos sobreviventes. Sou um samurai. Não, você é mais que isso. Você é o fantasma. Convença seu povo a se unir a mim e lhes darei paz. Mas eles nunca o servirão. Seu tio... Disse o mesmo. Quando pediu o fim da guerra, ele se recusou a ser escravo. Também me orgulho de minha família. E sei o que é viver em sua sombra. Por que aceitar migalhas, se merecemos ser lendas? Ele é uma lenda. Viu? Todos seguirão você. Una-se a mim e salve eles. Você quer dividir e conquistar. Como fez com Ryuzo. Nós não. Sua lenda? Nem sequer se importa com você. Mate ele. E deixe você ir. Não, cara. Ah, isso era... Estava certo que esse NPC ia fazer isso, né, cara? Corra. Não, faça isso. Pare! Diga aí, Una. Seu amigo morreu... por você. Agora tenho de achar outro. E você vai escolher de novo. Nossa, mano, mas é muito... Nossa, irmão, ele vai ficar derrotado. Cara, mano. Que mancada. Calma. Calma. Putz, cara. Preciso da espada. Foi um barulho. Ele está perto. Ah, droga. Eu tinha que ir no Stelp. Ah, está aqui o esboqueiro. Ah, está aqui o esboqueiro. Não é. O mundo está atrás e soltou. Matem ele. Vocês merecem morrer. Os traidores desgraçados! Sem piedade! Vamos acabar com ele! Isso é pelo Taka! Eu quero ser um poder! Daquele que alguém tem o seu filho! Peguei-o! Ah! Traidores! ett Traidores! Traidores! Eu vi o Kahn saindo com o Ryuzo. Cadê o Taka? Sei que ele está aqui. Deixou um recado dizendo que seguiu você. Cadê ele? Não. 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 Yuna, espere. Taka! Ele não devia estar aqui. Por que ele não ouviu? Prens. Ele tentou lhe dar orgulho. Ele queria ser como o fantasma. Não devia ter deixado ele vir. Eu tentei impedir. Mas ele queria ajudar. Ele é assim. Ele escapou! Temos que ir. Não vou deixar ele aqui. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Morde! Cuidado com as fleiras! Malditos! Vocês mataram ele! Vocês mataram ele! Eu não quero morrer. E aí? E aí? Tantado com as fleiras, Tem acríine. Tchau! Tchau! Aquele foi o último. É o fim dos chapéus de palha. Liu Zhou está só. Ele continua vivo com o Khan. Não temos mais nada a fazer aqui. Preciso enterrar, meu irmão. Eu ajudo. Jamais esperei por isso. Me desculpe. Prometi uma boa vida a ele. Que o protegeria. Não é toda sua. É minha. Não. É do Khan. Ryuzo. De cada mongol nessa ilha. Me ajude a matar todos. Me ajude a vingar o Taka. Não tenho mais motivo pra partir. Nenhum lugar pra ir. Nada a fazer. Exceto ficar. E lutar. Vá pro campo do meu tio e descanse um pouco. Nos vemos lá. O Taka foi corajoso. No final. Ele sempre foi. É galera. É isso aí meus queridos. Então eu vou. Ficando por aqui. Vídeo. Vídeo. Esterilho. Porra. Mais um ponto. Técnica. Então eu vou dar uma opada agora no meu personagem. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Quem gostou deixa o like. Se inscreve no canal. E comenta aí embaixo. Beleza? Falou galera. Até mais. Tchau.